Você já ouviu dizer, pra você não acreditar em tudo que você vê por aí? Você já ouviu dizer que tudo que é caro nem sempre é bom? E também você já deve ter ouvido dizer que nem tudo que é barato, às vezes também não é ruim. Então, eu sou o Eduardo Perroni e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse universo. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então um pouquinho de mídia, tá? Mais propriamente dita, de mídia espontânea e mídia paga. Olha, o que que vem a ser mídia? Mas Perroni, por que que você vai falar de mídia? O que que tem a ver um canal de culinária falar de mídia? Ali quando eu falei pra vocês, se vocês acreditavam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Vamos falar um pouco do quadro que eu fazia há três anos no canal, que chamava Sandu Bendica. Era um quadro onde eu saía da minha casa e mostrava pra vocês os lugares que eu gostava de ir, os lugares que eu gostava de frequentar com meus amigos. Esse tipo de quadro eu parei de fazer a partir do momento que as hamburguerias começaram a me mandar e-mail pra perguntar quanto que eu cobrava pra ir nesses lugares. E uma das primeiras brigas que eu tive com meu sócio aqui no canal, aliás, uma das primeiras e muito poucas brigas que eu tive com meu sócio aqui no canal, foi relacionada a esse quadro que, na cabeça dele, ele sempre achou que eu tivesse que cobrar por essas visitas. E na minha cabeça, eu sempre achei que eu não deveria cobrar por essas visitas. Por que eu não deveria cobrar? Porque eu tenho que trazer a verdade pra vocês. Mas, Perrone, esse não é o seu trabalho? Esse não é seu ganha-pão? Cara, esse é meu trabalho, mas eu não posso cobrar de um lugar, porque a partir da hora que alguém me paga por isso, eu tenho que fazer um vídeo tendencioso. Eu tenho que fazer um vídeo melhorando, talvez, às vezes, o serviço, a comida, o lugar de quem tá me pagando. Mas, como era um quadro onde eu só indicava lugares bacanas, eu nunca fui num lugar e falei mal do lugar. Eu sempre quis selecionar lugares pra trazer pra vocês os lugares que eu gostava de ir. Ponto final. E aí, há pouco tempo, eu comecei a fazer um quadro aonde eu avalio as hamburguerias por delivery. Cara, muito simples. Por que que pra mim é mais fácil fazer esse tipo de vídeo? Porque a pessoa não sabe pra quem ela tá mandando. Quando eu fazia o Sandu Bindica, a pessoa sabia que eu estava lá, que aquele vídeo era pra internet, que eu tinha um canal relacionado ao hambúrguer, então, muitas vezes, o hambúrguer vinha de um jeito diferente do que eu já tinha comido. Eu reparava que eu já tinha ido naqueles lugares e o hambúrguer vinha com o ponto perfeito, com o pãozinho que não tá amassado, o atendimento era perfeito, o garçom ficava em volta como se o garçom fosse só o meu garçom particular. Ele ficava ali, eu dava um respiro, ele já perguntava se eu precisava de mais ar. Cara, é uma coisa de louco isso. E aí eu fui perdendo a vontade de fazer esse quadro, porque não era verídico. Eu não tava passando a veracidade das coisas pra vocês. E o meu grande problema agora tem sido o seguinte, gente. O meu grande problema tem sido alguns comentários nos meus vídeos que as pessoas têm deixado. E muito poucas pessoas, tá? Vocês vão entender por que desse vídeo aqui de hoje. Muito poucas pessoas vêm aqui e falam assim, Perrone, você tá querendo ganhar visualização falando mal de hambúrguer de famoso? Você tá querendo visualização desmerecendo o trabalho de outras pessoas? Muito pelo contrário, pessoal. Eu tô trazendo aqui a verdade que poderia ser a minha verdade ou a sua que tá aí em casa pedindo nesses lugares, talvez por referências de outros lugares que tem lá os rankings. E você fala, pô, se tá no ranking deve ser bom, eu vou pedir. E a gente vai chegar lá e vai falar desses rankings. Então, eu não tô querendo ganhar credibilidade falando mal dos outros. Muito pelo contrário. Eu cheguei aonde cheguei sendo simplesmente honesto com todo mundo. Eu nunca precisei falar mal de ninguém aqui. Simplesmente eu criei o canal e o canal chegou aonde chegou pelo meu trabalho. Eu tenho falado de ranking, eu ando falando muito de ranking. E as pessoas vêm e falam assim, Perrone, você não dá crédito pra essas pessoas. Por que você não fala qual é o ranking? Qual que é o problema? Tá errado você não falar de onde é a sua fonte. Cara, eu não vou falar a minha fonte. Primeiro, porque aonde eu pego as referências, nunca ninguém enalteceu o meu trabalho. Nunca ninguém deu credibilidade pro meu trabalho. Muito pelo contrário. Tem muitas brincadeiras internas, né? E que eu sei que é direcionado pra mim. Mas até aí, pessoal, cada um ganha seus inscritos da maneira que acha melhor. Eu não preciso de escada. Eu não preciso escalar ninguém pra ficar lá em cima, tá? Então, sobre eu ter o meu ranking, é muito simples, pessoal. Eu não posso ter um ranking. Porque, primeiro, porque existem milhares de hamburguerias por aí. E seria muito injusto eu criar um ranking sem conhecer todas as hamburguerias que existem por aí. Eu não poderia criar um ranking sendo que eu dou consultoria, sendo que eu ganho dinheiro de marcas pra falar de marcas e não de hamburgueria. Então, eu não posso cobrar pra pessoa entrar num ranking, por exemplo. Ah, Perrone, mas você tá falando que essas pessoas fazem isso? Não, pessoal, eu não tô falando que as pessoas, eu não estou afirmando. Rankings, tá? São páginas ali na internet, tá? Pessoas que gostam de comer hambúrguer e que fizeram lista dos lugares que gostam de ir ou que receberam pra ir, não sei, não é um mérito. Mas, a partir da hora que eu sou amigo de dono de hamburgueria, amigo de pessoas que vão abrir a hamburgueria, pessoas que aparecem no meu Instagram, que estão ali no meu cotidiano, eu não posso criar um ranking, gente. Eu não estaria sendo verdadeiro com vocês. Entendeu? Então, eu acho muito tendencioso qualquer tipo de ranking onde os donos do ranking têm amizades com donos de estabelecimento. Ponto. Tá? Outra coisa, vocês já viram algum ranking, algum estabelecimento da periferia, algum estabelecimento de classe D, algum estabelecimento de povão nesses rankings? Não, você nunca vai ver, porque isso não interessa. Agora, desculpa, quem faz comida ou quem come comida, eu não vou me importar se eu comer comida na periferia ou se eu comer comida no melhor lugar de São Paulo. Muito pelo contrário. Se eu vou avaliar, eu vou avaliar igual a periferia e eu vou avaliar igual a classe A, B, C ou D. Muitas vezes, nós vemos coisas em revista, concursos, matérias e, como eu disse no começo do vídeo, existe a mídia espontânea e a mídia paga. Tá? Quando eu venho aqui fazer uma propaganda da McKinney, da Rens, da Hellman, de pão e etc., a primeira coisa que vocês vão ver eu falando é Ah, esse produto é um oferecimento da Hellman. Você já sabe que é uma propaganda que eu estou te fazendo porque eu recebi desse produto. Agora, quando eu estou aqui cozinhando e, de repente, coloco um ingrediente, falo o nome desse ingrediente para vocês e eu não estou recebendo, isso se chama mídia espontânea. Eu estou querendo passar para vocês uma coisa que eu comprei, uma coisa que eu uso e uma coisa que eu gosto de livre e espontânea vontade. Acho muito pertinente se eu ganhasse dinheiro, acho muito pertinente se eu ganhasse dinheiro, mas confesso para vocês que eu ia deitar a cabeça no meu travesseiro e isso não ia me fazer bem. Por quê? Porque eu estaria mentindo. Para quem que eu estaria mentindo? Para você. Para você aí que paga o meu salário. Você que me fez tudo isso daqui, isso daqui tudo, essa estrutura toda veio com um dinheiro que vocês me financiaram, que eu juntei fazendo vídeos no YouTube. Como que eu ganho o meu dinheiro? Eu ganho o meu dinheiro nas minhas consultorias, nos meus produtos, nos meus cursos virtuais e assim vai. Aí, quando as pessoas vêm e me falam, eu entendo o trabalho dessas pessoas. Porém, gente, assim, as pessoas migram de plataformas. Você deixa de ser um comunicador de blog onde você é simplesmente um comedor de hambúrguer e você passa a ser um influenciador de vídeo que você chega na massa, que você mostra que você está indo lá e fala uma coisa que não corresponde à verdade, gente. Eu não consigo ficar bem comigo mesmo se eu fizer um negócio desse. Tanto é que eu fiz um vídeo aqui da Hamburgueria Trad e da Hamburgueria Jones. Hamburgueria Trad, a primeira do ranking, Hamburgueria Jones, uma hamburgueria que eu nem conhecia o dono. E o que aconteceu? Tive uma experiência horrível com a Hamburgueria Trad. Conheço os donos. São pessoas que eu converso, mas, infelizmente, no dia que eu pedi, veio aquela porcaria toda cagada. E pedi no Jones, não sei quem é. E, cara, foi um hambúrguer que veio bem montado, um hambúrguer que veio do jeito que eu gostaria de comer. Então, está vendo a diferença, gente? Nem tudo o que é caro e está lá em cima, quer dizer que é bom. Às vezes pode ser uma coisa tendenciosa, às vezes pode ser uma coisa comprada. Não estou dizendo que é o caso da Trad, não estou dizendo que é o caso das hamburguerias que estão aí no ranking. Só que, simplesmente, quando os donos de hamburgueria me encontram por aí, que eu estou em evento ou que eu faço consultoria, a primeira coisa que o dono de hamburgueria quer é falar assim, como será que eu faço para entrar nesses rankings? Cara, o sonho de toda pessoa que abre um negócio é ser reconhecido. Sabe quem que tem que reconhecer teu negócio? Não sou eu, não é o ranking, não é revistinha. Quem tem que reconhecer teu negócio é quem paga o seu salário. Quem é que vai pagar o seu salário? As pessoas que vão comer lá. Então, se você tem uma hamburgueria e as pessoas voltam, você vê caras repetidas, quer dizer que você está no caminho certo. Se você vê sempre caras novas e não vê essas pessoas voltando, quer dizer que você está no caminho errado. As pessoas não estão voltando ou pelo seu atendimento, ou pelo seu preço, ou pelo seu hambúrguer que não está perfeito. Seja ele a comida que for ou o segmento que for. Não caia no conto do vigário, amigão. Não caia. Mesmo você que vai nos lugares por causa de mídia, nem sempre a mídia está falando a verdade. No YouTube, o YouTube era diferente porque a gente fazia conteúdo e a gente não tinha partido, não tinha religião, não tinha credo, não tinha time de futebol. Nós éramos nós mesmos fazendo vídeo para vocês. E eu estou vendo que as coisas estão tomando um rumo, mesmo aqui dentro no YouTube, que hoje se chama capitalismo. Capitalismo. Ah, Perrone, você é socialista? Eu não sou socialista, eu não sou capitalista. Eu sou adepto à verdade. Se eu estou falando para vocês, quem me interessa são vocês. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Poderia estar melhor de vida? Poderia. Porque imagina, temos 12 mil hamburguerias só em São Paulo. Poderia chegar para o pessoal, pessoal que querem visitas, mandem e-mail que vocês vão aparecer aqui no canal. Seria legal? Cara, seria. estaria andando de carro bacana, estaria morando num AP bacana, estaria com dinheiro bacana, viajando o Brasil. Estaria sendo sincero com você? Não estaria. Então, não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Agora, das marcas, essa sim eu quero o dinheiro de vocês. Para vocês aparecerem, nada mais justo do que pagar. Se for bom, porque se eu não acredito na marca, eu também, nem por dinheiro nenhum, eu coloco no meu canal. Ah, lógico, Perrone. Você já fez Hellmann's? Você já fez Rens? Cara, as duas, para mim, eu gosto das duas. Tenho minha preferência? Tenho minha preferência. Mas não é uma coisa discrepante. Agora, você não vai me ver fazendo uma propaganda do ketchup, por exemplo, da ajuda. É uma marca de ketchup que não entra na minha casa e não tem porquê entrar no meu canal e eu falar para vocês que eu uso, se eu não uso. Quem tem dinheiro está abençoado, amigão. Tem a hamburgueria que abriu hoje e que amanhã está ali, ó. Agora, quem que eu deveria enaltecer aqui? O cara que não tem. Tem muita gente que não tem dinheiro e que é muito melhor do que muito cara que está abrindo negócio que tem muita grana. Porque eu não sou Robin Hood, eu não estou querendo tirar dos ricos para dar para os pobres, eu não estou querendo fazer sensacionalismo aqui. Eu só estou de saco cheio das pessoas fazerem a panelinha, fazerem a patotinha, a esquadrilha da fumaça, sei lá, seja o nome que vocês quiserem dar e simplesmente não entra gente de fora. Simplesmente desmerecem os pequenos, desmerecem quem não tem grana. Cara, foda-se. Se você gostou, já deixa aí aquele like. Desculpa! meu povo, mas a verdade tinha que ser dita na moral. E se você gosta realmente de verdade, continua aqui com a gente, mostra esse trabalho para outras pessoas, porque o meu compromisso, eu reitero, é com vocês. Fiquem com Deus, beijo grande no coração, até amanhã, se Deus quiser, se eu ainda estiver vivo, se eu não sofrer um atentado na rua, se meu carro não explodir, ou se não tomar uma porrada quando eu for comer em algum lugar. Fiquem com Deus e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto